Na noite que virá Haverá estrelas O amor quando eu cantar Arderá por ela E sonhos e ser vontades Serão realidades E então a paz e a sorte Vão sorris tão belas E os sonhos ser vontades Serão realidades E então a paz e a sorte Vão sorris Vão sorris Vão belas Vão belas Vão sorris Vão sorris Vão sorris Vão sorris Vão sorris Vão sorris Obrigado.